É de boa. Temos todo o tempo do mundo. Fala galera, de boa. Eu sou o Robinho, bartender, um dos dois aqui da Red Show Pub. Hoje a gente tá com uma convidada especialíssima e que a gente já tava pra trazer ela aí faz tempo. E aí vocês vão ver agora o nosso quadro Suicídio Alcoólico e ela vai viver pra caralho. Isso aí Ana, e aí como que tá as coisas? Tudo bem. Quem não sabe ela tem um canal muito legal também, vai estar aqui na descrição. Em algum lugar. Ou aqui no vídeo, em algum lugar vai estar o link do canal dela. Mas, eu já olhei alguns vídeos dela. O que eu mais gosto, gente, nos vídeos, são aqueles 50 fatos. Cara, aquilo revela muita coisa sobre a pessoa. E é o seguinte, hoje eu trouxe um presente pra ela, porque eu sei que ela gosta, tá? Eu vou entregar e espero que ela goste muito, até. Não sei... Amei, tem que chamar de mexerica, né? Eu vi no 50 fatos. Amei, sério. E ela ama mexerica. Gosto muito de mexerica. Se eu quisesse ver ela feliz, era pra dar uma dúzia. Tem uma dúzia pertinho. Nem vou mais largar ela, vou estar aqui com ela. Curtiu a verdade? Muito, muito, muito. Melhor presente. Vai dar, vai dar. Se eu tenho que chupar uma mexerica, eu vou brigar com você. Nossa, vai cair. Nossa. E é isso aí. Pra começar o nosso desafio alcoólico, nada mais justo do que a gente começar com um shot. Porque se a gente não começar com um shot, eu paro aqui mesmo e vou embora. Pode avisar uma coisa? Diga. Eu vomito muito fácil. Tipo, muito fácil. É legal isso, cara. Isso é muito legal. Esse não tá fazendo parte do desafio, então eu vou fazer os dois. Isso aqui é tipo esquenta. É, tipo esquenta. Beleza. Nesse aqui eu vou usar. Nossa. Abicinta. O meu pior pó foi quando eu tomei abicinta. Pô, faz uns 4 anos que eu não tomo abicinta. Um docinho, um docinho pra trás. Pus na ordem errada, mas tudo bem. Ficou bom bonito. É isso aí, vamos começar? Cintinho. Nossa, eu voltei nesse cara. É muito ruim. Beleza, mamãe. Caralho. Acho que essa bebida é mais ruim que já é. Mas eu até ficou gostosinha. Docinho. É. Vamos lá, Renan. Esse quadro aqui é o seguinte. Eu faço o seu, você faz o meu. Beleza. Se eu vou te ensinar, você vai fazendo. Tá bom. Hoje a gente vai fazer o Ragnaroth. É um bombe que é bem foda, por sinal. É bem alcoólico também. Já tem copos demais pro meu gosto. E é isso que eu quero que seja. Que ela chave a pé. Porque logo depois, gente, só pra lembrar, logo depois desses bombes aqui, desse desafio, vai rolar uma entrevista aí que o meu irmão vai fazer já já com ela. E ela já vai tá bem louca. Aí eu vou fazer um drink pro meu irmão também, pra ele ficar bem no nível também. Beleza? E eu já bebi, porque a gente já fez um vídeo antes pro meu canal, onde eu já bebi. Então eu já estou sem bêbada. É, tá, tá. Vou toda hora. Então sabendo que eu tirei um presente, sabendo que você gosta mesmo de mexerica, hoje eu vou tirar um presente sabendo que você não gosta também. Um presente de grego. Sei. Eu sei que você não gosta de cerveja, né? Não, odeio cerveja. Acho muito ruim. Mas, mano, cerveja é... Ai, é meio salgada, é meio amarga. É meio estranha. É que eu gosto de cachaça, entendeu? Códica, tequila... É, mas estamos aqui pra beber, né? Tá na vida, tá no jogo. Vamos jogar. Então a gente vai fazer... Eu faço o seu bolo e você faz o meu. Certo? Então aqui eu vou colocar metade do copo de cerveja. Você coloca o meu. Ah, esse é o Ragnaroth, tá, gente? Eu não sei se eu tinha falado já. Falou, acho que falou. A cachaça irá fazendo efeito aquela massa. Tá vendo? Licor de cassis. Licor de cassis. Paga noz. Só pra dar uma corzinha, ó. Docicado. Opa! É força do hábito. Tudo bem. Olha lá, olha lá. Capricha, ó. Eu gosto do meu bem doce. Tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, tá. Um grande esse aí, ó. E agora, os dois shots. Vai o whisky e rum ouro. Vamos lá. Não é qualquer whisky não, tá, gente? Jesus amado. Tem um shot aí de 50mm aí, gente? Eu gosto muito disso. Isso aí. E agora com ouro. Esse é suado, tá? Esse é tranquilão. É tranquilo mesmo ou você tá me zoando? Tá me zoando, né? Não é tranquilo nem fudendo. Esse drink é pesado. Certeza que nada aqui é tranquilo. Esse drink é pesado. Isso aí é pesado. Mentira! Mentira! Vamos lá. Agora está... Agora é a arte toda que funciona aqui. Estou nervosa. Você vai pegar os dois shots. Vai cruzar um pra frente e um pra trás. Nossa. Pode se beber primeiro. Eu prefiro beber whisky primeiro. Puta! Os dois vão me fuder então. Então vou deixar whisky. Já que você gosta de whisky. Tá bom. O whisky ficou pra cima. E um pra baixo. Agora tem que fazer isso aqui, né? Sim, dê, né? Valeu! Agora não pode valer nada. Como que é? Apanha o torcidinho assim? Isso. Torce os dois e encaixa. Ah, moleque! Mó batender no rolê. Isso aí. Da hora, mano. Agora a gente troca. Esse é meu. Agora eu bebo esse e você vai ver esse. E como que eu faço? Eu puxo? Pode ver. Dessa vez eu não vou falar, não vou ensinar várias vezes igual no outro vídeo, tá gente? Vou ensinar uma vez só. Deixa eu ver. Vou prestar atenção. Você vai puxar o de cima. Tá. O de baixo vai cair. E depois eu viro. Vira. Tá bom. Puxa o de cima, vira. De baixo caiu, virou. Já era. Tá bom. 3, 2, 1, vai. Vamos brindar esse primeiro shot? Pode ser. Não demorou. Saúde. beijo. É delicioso. Sabe? Coisa boa. Não, mas é gostoso. Tirando a cerveja, é gostoso. Ficou bom. Ficou bom. Eu achei legal. Você vai entrar mais um pra calibrar legal? Vamos fazer um shortzinho só pra fechar também? Você nunca vai... Por mais que eu não aguente, você nunca vai falar que eu não aguento. Não, tá bom. Só um shortzinho bem rápido. Eu vou morrer. É bem rápido mesmo, tá? É só pra não pegar o costume. Que é a de cor de café. Hum, bom. E esse é bem doce, tá? Tá. Esse é bem docinho, bem suado. Beijos. Eu sei que você vai gostar, você vai curtir. Esse aqui parece um creminho? Isso. Putz, é gostoso. Só pra não perder o costume de zoar os convidados. Saúde. Saúde. Hum, esse é muito bom. Muito bom. Muito bom. E é isso aí, galera. Fechou o nosso desafio de hoje. Ela mandou muito bem. A Renan mandou muito bem. O meu ficou bem forte também. E é isso aí. Agora, ela vai pra entrevista, já calibrada. Da hora. E na entrevista com o meu irmão, ela vai... Ainda vai perder um pouquinho. Meu irmão vai virar um pouquinho. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo aí, ó. Da... Não se esquece de se... Nossa. Não se esquece de se... Nossa. Não se esquece de se... Nossa. Não se esquece de se... E é isso aí, galera. Se curtiu do... A nova aí. Se você gostar do vídeo, eu vou te quebrar a pau. Dois. Seis. Deu. Deu. Deu por nós. Pera aí, eu falo então. Se você curtiu esse vídeo, curte. Se não se inscreveu no canal do Showtime ainda, se inscreve. E agora eles têm Twitter. Sigam eles no Twitter. Aqui, ó. Curtam a página do Facebook. Tá tudo aqui? Tá tudo aqui na tela. Em algum lugar. Tá em algum lugar. Isso. Tá em algum lugar. Tá em algum lugar. Só curte tudo. Se inscreve no canal e comenta. E é isso. E na descrição vai estar o link pro canal dela. Exato. Vai lá e vocês vão curtir pra caramba. Falou? Exato. Valeu. Saúde. Tchau, tchau.